O dia 26 de março, nosso irmão Vicente escreve uma poesia, fala amizade. O dia 26 de março, nosso irmão Vicente escreveu uma poesia, fala amizade. O dia 26 de março, nosso irmão Vicente escreveu uma poesia, fala amizade. O dia 26 de março, nosso irmão Vicente escreveu uma poesia, fala amizade. O dia 26 de março, nosso irmão Vicente escreveu uma poesia, fala amizade. E sigam mais nessa aqui, vim dar presente deste homem que jamais se esqueça no Vicente. 26 de março, 25 Vicente escreveu. 20 de março, 25 de março, 25 de março.